Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aí do nosso canal. Meus amigos, nesse vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês, se você quer comprar, adquirir um gerador, esse é um gerador de porte médio, e eu queria mostrar pra vocês o que que um gerador desse, que é um gerador assim, nem tão caro, mas não é o mais barato, mas nem tão caro também, o que que ele consegue tocar, quais tipos de máquina, de equipamento elétrico ele consegue fornecer energia, tá? Porque eu acho, pessoal, eu comprei ele pensando uma coisa, e tenho uma outra opinião agora. Eu queria mostrar pra vocês que tá com dúvida, porque o que que acontece, pessoal? Esse aqui é dessa marca, Nagano, tá? Ó, esse é da marca Nagano. Volta aqui, André. Mas eu queria explicar pra vocês que a maioria, tá? Ninguém, eu acho que no Brasil não faz, o pessoal não faz esse gerador, esse gerador é comprado na China, todos esses geradores são comprados na China. Então, cada marca coloca, cada empresa coloca a sua marca. Então, a Nagano, a Branco, isso é importante? É. E não. Porque o que acontece? Basicamente, são os mesmos geradores, porém, assistência técnica é importante. Então, isso é importante, tá? Então, eu olhei essa Nagano aqui, um exemplo que tem na minha região, mas vou largar de muita conversação, eu queria mostrar pra vocês o que que um gerador desse consegue fornecer, energia pra quê? Tá? Então, eu tô com esses equipamentos, eu queria mostrar pra vocês. Tem alguns detalhes, pessoal, muito importantes, quando você compra um gerador, esse aqui é um gerador de 2.800 watts, tá? É o que eles falam, gerador 2.800 watts. E 3.600 de pico, tá? Então, mas o que você pode utilizar dele mesmo, vai ser uns 2.500 watts, mais ou menos. Mas, então, eu quero mostrar pra vocês alguns detalhes de quando, se você comprar um gerador desse, vamos fazer os testes, o que que você tem que observar? Esse é 110-220, tá? A voltagem dele, ó. Mostra aqui o painel pro pessoal ver, ó. Então, esse é um gerador 110-220, tem essa chavinha, tem esse tipo aqui, ó, de conexão que já sai 110-220 também, aqui um disjuntor que vai desarmar. Volta um pouquinho aqui, ó. Pessoal, ele tem um método de... O gerador, você não precisa ficar com medo de utilizar ele, não. Se você sobrecarregar ele, ele vai desarmar. Tem todo gerador, tem a chave que desarma. Então, se você colocar muita potência nele, ele não precisa ter medo, você não vai queimar ele, não. Mas, de acordo, você vai... Até pelo barulho do motor, você vai ver a potência que ele tá... Que ele tá sendo utilizada dele, tá? Mas, se você colocar muita... Ligar uma máquina muito pesada, não vai acontecer nada, ó. Ele simplesmente vai desarmar. Igual eu vou mostrar pra vocês aqui o que vai acontecer, tá? Nós vamos ligar a máquina e vai fazer ele desarmar, pra vocês verem. Desse lado de cá, a gente tem o carregador de bateria, tá? Ó, aqui tem o carregador de bateria. O disjuntor, que é pra ligar e ele desarma, serve pra essa função também. Aqui a chavinha de mudança, 110, 220. Tem modelo desse que é só 110. Esse é 110 e 220. Volta só um pouquinho. Isso é importante, pessoal. No 110, eu vou mostrar pra vocês que ele não entrega a potência toda. Isso é muito importante, pra vocês verem. Vou ligar a máquina e vocês vão ver que no 110, ele não entrega a potência toda. Ele entrega só metade da potência. Você vai ter que usar no 220. Então, se você comprar um gerador desse, 110 volts, pensando que vai utilizar toda a potência dele no 110, você não vai usar. Então, isso aconteceu comigo e que eu vou mostrar pra provar pra vocês que isso você não consegue usar, tá? Então, aqui tem a chave de mudança de voltagem. Aqui tem as duas tomadas, ó. Tem aqui o reloginho que mostra a voltagem que tá sendo gerada. Então, se você mudar aqui pra 220, ele vai passar aqui também pra 220, ó. Se você deixar no 110, então é o voltímetro, né? Aqui a chavinha liga e desliga. Óleo, pessoal. Gerador, geralmente não vem com óleo. A maioria deles. Então, se você comprar um gerador, pôr gasolina nele e tentar funcionar, você vai fundir o motor dele. Aqui, ó. Na alcinha de ligar, já vem... Negócio assim, não liga. Tá sem óleo, tá? Até correto, porque se você transportar e a pessoa virar isso aqui de cabeça pra baixo, vai derramar óleo dentro da caixa, vai fazer uma bagunça danada. Então, realmente, eu até concordo. Eles poderiam, de repente, mandar um vidrinho de óleo junto, né? Também seria legal, porque aí mostraria que não tem óleo. Aqui, pessoal, ó. Mostra aqui, né? Faz favor. Aqui, pessoal, ó. Em todos esses geradores, ele é motor... A maioria deles, os que é motor 4 tempo, igual esse aqui... Ah, volta lá, volta lá. Vamos. Pessoal, gerador 4 tempo, dura... O motor dura muito mais do que o motor 2 tempos. Gasta muito menos. Facilidade é muito maior, tá? Opta por comprar um gerador 4 tempo, pelo amor de Deus, gente, tá? Comprou 2 tempos? Tem o 2 tempos? Tudo bem. Mas se você puder escolher, às vezes, o preço nem é muito diferente. Tá ok? Então, mostra aqui. Muita gente pergunta, e o volume de óleo e tal? Gente, não preocupa com isso. Geralmente, aqui, no Brasil, usa o óleo de moto, tá? Geralmente, usa o óleo de CG, aquele de 20W50. Então, pessoal, aqui, em relação ao óleo, você não precisa ficar preocupado de colocar muito óleo. Tipo assim, você errar a quantidade, qual que é o nível de óleo. O nível de óleo aqui, pessoal, é até o óleo começar a querer derramar. Isso é muito simples. O nível de óleo já foi calculado pela altura do bujão, ó. Então, o óleo chegou aqui na boquinha, quer derramar, é o nível correto, tá? Então, Ah, é 600 ml? É tanto? Não. Esses motores 4 tempo aqui, pelo menos, temos esse gerador genérico que eu digo, chineses, tá? O nível de óleo é esse. Pra você ligar ele com mais facilidade, esse gerador, ele aqui, ó, desse lado, aqui ele tem a chavinha de ligar a gasolina, tá? Ó, geralmente pra cá ele tá desligado, off, on, e aqui é o cordãozinho de você dar partida. Volta aí, Daniel. Pessoal norte, você dá partida nesses motores, pra você não estragar a partida dele com pouco prazo, tá? Pra você não ter, ficar tendo muito trabalho, você puxa o fogador, isso é importante, ele fica mais fácil pra... Se você tentar umas 3 vezes, e não ligou com o fogador puxado, aí você volta. Pode ser também que já tá com muita gasolina. Mas, geralmente, o fogador ajuda ele a ligar. E isso aqui é muito importante, pessoal, ó. O primeiro uso do gerador... Como você que vai usar o gerador? Não pega aqui, ó, e fica... Não, ó. Quando você faz isso, você dá um impacto muito grande na cordinha, no sistema todo lá dentro. Ó, ó. Não pode fazer isso. O que que você leva da partida, ó? Você puxa... Vou até puxar aqui, ó. Desligar pra eu não ligar, ó. Você puxa, ó. Primeiro você encosta, e puxa. Ó, encosta, e puxa. Pra ligar, tá? Não puxa muita tela no finalzão, não mesmo, não. Também você força a mola. Não precisa mais que isso aqui, ó. Tá? Uma outra coisa, pessoal. E antes da gente passar pra parte de teste, a gente já tá aqui nessa questão... Vamos passar pra cá, melhor. É. E a gente... Antes da gente passar pra fase de teste, que é... A gente vê o que que ele consegue tocar, vocês vão ver que ele vai desarmar, dependendo da situação. Então, esse é um gerador médio, tá? Então, tem ele da branco, tem ele da... São imensas marcas, vocês vão ver. Mas tá tudo em torno aí de 2.500 watts, 2.800, nominal. Eles colocam 3.600, mas isso aí é só pico, tá, pessoal? O uso dele é em torno de 2.500 watts, 2.800. E uma outra coisa, e antes da gente passar pra fase de teste, pessoal, vai guardar o gerador, vai guardar o gerador, tira a gasolina dele. E antes de você desligar a chavinha dele aqui, ó, pra você parar ele, desliga, não desliga o botão, deixa ele funcionando, vem cá, desliga a gasolina, e vai esgotar a gasolina do carburador. Se você guardar o gerador com gasolina no carburador, o Odigo, você precisar dele funcionar, ele não vai funcionar mais. Se passar 15 dias, a gasolina vira borra dentro do carburador. Então, pessoal, tem que esvaziar, você usou o gerador, se você vai usar 1 dia, 2 dias, 3 dias direto, não tem problema, mas se você vai deixar guardar mais de 15 dias, mais de uma semana, um exemplo, uma semana, esvazia o carburador. Isso é importantíssimo, tá ok? Pessoal, então essa questão da gasolina, do combustível no carburador, o motor carburado vai guardar mais de uma semana, esgota o carburador, pessoal. Todo gerador já tem até um lugarzinho aqui pra você colocar a chave, nossa aqui, Dayane, ó, já tem um lugarzinho pra você colocar a chave e tirar a gasolina. Isso foi feito pra isso, pessoal, pra não te dar canseira no próximo dia. Às vezes você pensa aí que o gerador, às vezes é uma coisa de emergência, um equipamento de emergência, acabou a luz na sua casa, você vai pra um determinado local levar, você não tem equipamento de emergência que não vai funcionar. Então isso é muito importante. Tira a gasolina, isso serve pra motosserra, pra roçadeira, vai guardar a carburação, equipamento que tem carburador tem que esgotar o carburador, tá ok? E o tanque também. Se não forma a umidade aqui, o enferruja o tanque. Beleza? Então é isso aí. E se você tá aqui até agora, pessoal, nesse vídeo, se eu puder deixar o joinha aí pra ajudar nós, se inscrever, faz um comentário, faz uma pergunta a respeito de qualquer coisa, se você tiver aí dúvida na cabeça, se você gostou, se não gostou, faz um comentário, um comentário também, é necessário pro canal da gente que falou. Vamos continuar? Vamos lá, vou mostrar pra vocês aí, então, vamos colocar a máquina pra funcionar. É isso que vocês querem saber, né? O que é que vai tocar? Você consegue fazer uma solda com um gerador desse? Né? Centro e delas gera a mesma potência? Então vamos lá, vou mostrar pra vocês agora. Pessoal, é o seguinte, esse tipo de gerador, geralmente, esse de porte médio, geralmente é gerador em torno de 200 cilindradas, tá? Então tem ele maior, que gera assim, acima de 5.000 watts, que são geradores acima de 400 cilindradas, esse é 200 cilindradas. Esses geradores consomem aí entre 1 e 2 litros por hora. Por que essa diferença? Depende da carga que você tá usando. Se às vezes você coloca pra funcionar um tanto de equipamento ligado o tempo inteiro, o motor vai pesar e ele acelera sozinho. Se ele tá trabalhando mais livre, de repente que você liga uma máquina, ele vai gastar menos, entendeu? Porque tem um sistema de aceleração automático. Todo gerador tem isso, tá, pessoal? Todo gerador, tá? Então, esse aqui, ó, cabe 16, 15 litros, tá? É um Nagano NG 3.800, óleo lubrificante 0,6 litros, 600 ml, né? Então vamos lá. Qual que é o teste que a gente pode fazer primeiro, pessoal? Eu tô com uma furadeira, com uma lixadeira aqui, então, pessoal, essa lixadeira é uma lixadeira de 1.400 watts da Makita, tá? É uma lixadeira de 1.400 watts e ela é 110 volts. Então a gente vai ligar e vai testar ela primeiro pra vocês verem. Depois a gente vai ligar mais coisa, a gente vai ligar. Então, como proceder, né? Porque eu já vou deixar o disjuntor ligado, 110, liguei a chavinha, ó, tá? Vou puxar o afogador, que é igual eu falei com vocês, ó. Então a gente, ó, a gente puxa, encosta. Enquanto você não volta o afogador, ele não funciona redondo, ó, olha lá. Ó, vou voltar, ó. Viu? Sai até uma fumaça lá, sai até uma fumaça, mas é excesso de combustível que tava sendo injetado, que o afogador tava puxado, tá? Não se preocupar não, isso é normal. Então, pessoal, ó, o nível de barulho dele é baixo? Não, não é muito baixo, porque todos os giradores, os giradores da gasolina, eles, a não ser outros modelos mais novos hoje, inverter, mas esses padrão aí tem um barulho, assim, médio. Eu consigo falar e a pessoa consegue me ouvir, a gente consegue ficar pro pé, assim, falando. Agora a gente vai ligar a lixadeira, que é 110, vou mostrar pra vocês, ó. Vocês vão notar que toda vez que eu ligar um aparelho mais forte, o barulho do gerador vai mudar. Por quê? Porque quando você liga uma máquina, pesa o motor, tá? Vai gerar carga e vai pesar o motor, ó. 1400 watts, em teoria, seria metade da potência dele, ó. Ó. funciona bem, ó. Funciona bem. Repara, pessoal, que no ato de eu ligar a lixadeira no 110, ele não desarmou a chave. 1400 watts, tá? Nós vamos ligar que é policorte ali, ele não é muito além da maquita, mas só que ele dá um tranco maior na rede. O pico dele é maior. E ele vai desarmar a chave, vai querer ficar desarmando a chave. Vou mostrar pra vocês, vem cá. Aqui, ó. esse policorte é 127 volts também, ó. Tá? E ele é de 1750 watts. Então, ainda é abaixo da capacidade do gerador. E vocês vão ver que no 110, ele não consegue entregar toda a potência dele. Vocês vão ver que ele vai ficar desarmando. Mesmo após o motor começar, ele vai ficar desarmando, desarmando. porque no 110, como ele é bivolt, ele entrega só metade da potência. Vocês vão ver. Depois nós vamos passar pra 220, vamos ligar o transformador. Com esse transformador a gente vai ligar e vocês vão ver que ele já consegue tocar sem ficar desarmando. Tá ok? Então vamos lá. O que eu vou fazer? Vamos ligar. Puxar o afogador, né? Ó. Voltei. Vou desligar aqui. Olha só. Então, pessoal, ó. Ele tá no 110 volts. Vou mostrar pra vocês. Observe aqui que no momento que eu tentar ligar lá vai desarmar a chavinha, ó. Ó. Viu? Ó. Na hora que eu limpo a máquina ela dá um trampo no sistema, ó. Desarmar chave, viu? Então, no 110 volts ele não consegue entregar toda a capacidade dele. Mas dá pra funcionar também. Eu consegui. Quer ver, ó. 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 A chavinha agora ficou mostra aqui. A chavinha agora ficou armada, né? Lá. Eu vou cortar, ó. Desarmou. Ó. Desarmou a chavinha, ó. Mostra aqui. Então, no 110 ele não consegue entregar. Mesmo o policorte tendo só 1750 ele já tava ligado. Não era pra desarmar mais. Não era. Mas ele não consegue entregar toda a capacidade do gerador. Como ele é bivolt ele vai entregar a máxima da capacidade dele vai ser no 220. Então, se for comprar um gerador que é bivolt desses assim você tem que ter consciência que ele vai te entregar só vai conseguir te entregar às vezes se você ligar uma máquina mais pesada e ela for o 110 não vai te atender. Você vai precisar de um transformador. Então, pessoal, ó. Agora a gente vai utilizar ele no 220 e no 220 vocês vão ver que ele já consegue tocar o policorte. Por quê? O 220 ele consegue entregar toda a capacidade dele. Mas como a máquina não é 220 é 127 pra isso eu vou usar o transformador. Então tem esse transformador todo o gerador pessoal, ó vem com essa tomada pelo menos nesse modelo aqui o genérico que eu falo chinês vem, tá? Pessoal, o chinês mas é bom, tá? Esses geradores quatro tempos são muito bons. Então, eu liguei a tomada fiz o gambiar aqui você consegue ligar também 110 junto na mesma tomada que ela é com a fina então facilita, tá? Porque essas duas aqui é só 110 pessoal aqui, ó tá vendo? Só 110 então vou ligar aqui, ó tem a posição certa de encaixar porque não pode inverter os fios que aqui consegue ligar 110 e 220 então tem que ter a posição certa, né? Então é isso aí eu vou ligar o transformador o transformador vai fazer essa conversão pra gente e agora ele vai conseguir entregar toda a capacidade dele antes no 110 volts ele só consegue entregar eu acredito metade da potência dele tá? Então se você que vai comprar um gerador de 2600 2800 ele é bivolt pensando que você consegue no 110 usar o total ali você não vai conseguir entendeu? Então isso é muito importante precisar de um conversor o gerador que é só uma voltagem ele entrega naquela voltagem total mas o que é bivolt no 110 não entrega agora vou mostrar pra vocês a gente vai ligar a máquina e vocês vão ver que a chave não vai desarmar mais tá? Então aqui, ó ligamos 110 vai fazer a conversão então aqui já mudei pra 220 isso é importante ó tem que fazer a mudança ele, pessoal o gerador esses geradores bivolt ele não entrega as duas voltagem ao mesmo tempo ele entrega ou 110 ou 220 tá beleza? Então entrega uma de cada vez não adianta você pensar assim, ó eu tenho aparelho lá em casa que é 110 e tem aparelho que é 220 eu vou ligar o gerador como ele é bifásico e vai alimentar o conjunto não vai ele precisa ser você precisa fazer uma escolha ele só consegue alimentar ou 110 ou 220 pelo menos nesse modelo genérico aqui o meu pelo menos os testes que eu fiz é assim, tá? pode ser que o outro seja diferente mas eu acho que não é não então, ó ligado mudei para 220 chavinha ligada vamos ligar a máquina que é a máquina mais pesada vamos lá então vou puxar o jogador puxa até encostar agora vocês vão ver que ele não vai desarmar ó presta atenção olha lá ó viu ó ó ó vou esperando a máquina parar porque quando ela para o peso dela para fazer girar de novo é muito grande então o impacto na rio de elétrica é a mesma coisa entendeu? força girador ele até se movimenta filma lá nós vamos ligar vocês vão ver que ele está até um roncado ó ó ó viu mas a chave não desarmou mais no 220 ele consegue entregar a capacidade só que a minha máquina é 110 só um tempo tem que usar um transformador aí ó agora eu vou fazer um corte pessoal para vocês verem que ele não vai desarmar igual antes ele estava desarmando só de lugar e na hora de fazer o corte ele estava desarmando agora vocês vão ver aqui ó ó ó ó ó ó ó vou pegar o óculos aqui, senão vai dar ruim Pessoal, você quer ter uma oficina no meio do mato, lá na Amazônia, no Pantanal, onde você tem que funcionar você quer saber se um gerador vai funcionar a sua oficina, não é verdade? Então estou fazendo os testes, nós já lixamos, usamos a lixadeira, fizemos o corte com o policorte e agora o que nós precisamos? Nós precisamos soldar, ver se vai soldar Aí pessoal, que é o detalhe, porque a máquina de solda, essa consome energia mesmo Eu consegui soldar? Consegui, mas é limitado, é limitado, o gerador de porte médio é limitado Só que o gerador de porte médio consome menos gasolina, faz menos barulho e é mais barato Esse detalhe, mesmo ele trabalhando vazio, o outro trabalhando vazio e sem carga ele consome menos, faz menos barulho e é muito mais barato O gerador, o dobro de potência desse, custa mais que o dobro do preço Custa três vezes Então esse, vamos dizer assim, é o mais acessível pelo que ele pode oferecer Então agora a gente vai fazer um teste com a máquina de solda Pessoal, uma máquina de solda muito boa da Smarter, a Smarter apoia o canal da gente Então essa é top Então essa é a Evo 160M, a gente vai fazer um teste de solda com a Evo, pra vocês verem Tá bom? Pessoal, agora é o seguinte Então a máquina de solda preparada, movimentei a banca aqui pra eu conseguir prender a peça que eu vou soldar Uma coisa importante pessoal Você quer usar um gerador médio, um gerador médio, tá? Pra soldar Transformador de solda, aquele pesadão, antigo Máquina de solda antiga não funciona, tá? Ele é muito, ele exige muita energia elétrica, ele gasta muita energia elétrica Você vai conseguir soldar com inversora, tá bom? Essas inversorinhas pequenas, médias, não tem problema Mas com o transformador de solda, aquele grande, de serralheria, pesado, você não consegue Esse tipo de equipamento aqui, ó Essa máquina é leve Porque essa máquina é eletrônica, ela só gasta energia no momento da solda E ela economiza energia Se for pro gerador tocar uma máquina pesada, não vai conseguir Que é aquela transformador grande, tá bom? Então isso é importante, porque depois você fala assim Ah, mas eu tenho a máquina de solda, eu comprei e não funcionou Não Só funciona, esses inversor, gerador pequeno Só toca inversora Ok? Ah, mas então funciona Funciona, eu vou te mostrar até o limite, tá bom? Então volta aqui, né? Pessoal, eu vou fazer o teste com o eletrodo 2mm É o eletrodo mais fino Consegui fazer solda com o eletrodo 2,5mm no máximo, tá? Vou pegar um aqui, ó Só um minutinho Então, pessoal, ó Com esse de 2,5mm, eletrodo de 2,5mm Consegue fazer solda? Consegue Mas a chavinha fica caindo mais fácil, tá? Desarmando O de 2mm, mas todos os dois conseguem soldar Equipamento pesado, coisa grande Não solda Solda, mas demora Mas uma serralheria faz, serviço pequeno assim Geralmente usa esse eletrodo de 2,5mm E o de 2mm também solda, tá? Quando você tá sem recurso, tá lá no meio do mato Não tem como ficar exigindo muita coisa Mas se é pra uma indústria pesada Fazer Máquina em solda Solda em máquina pesada Não vai funcionar Tem que ser um gerador grande Mas pra solda Porte médio Amadora Essas coisas que a gente faz Funciona Tá ok? Então tá aqui a inversora, ó Essa aqui, ó Vou colocar ela aqui, ó No máximo Vocês vão ver que eu vou Subindo a amperagem E o transformador vai até cair Tá? Minha gente, desculpa A chave do gerador vai cair Porque ainda não aguenta Tá? Então a gente vai começar aqui, ó Com 55 amperes Vamos ligar lá, ó Então, pessoal Pra conseguir entregar a voltagem A amperagem Os watts que ele tem capacidade Tem que ser no 220 Então vamos continuar No 220 Que a gente vai gastar aqui um adaptador Porque essas tomadas geralmente é mais grossa, ó Um adaptador Ok? Aí agora ela já vai conseguir entregar Então se você vai comprar uma inversora Pra usar no gerador Tem que observar Se a inversora é 220 O inversor tem que ser bivolt É a som automática Entendeu? Então isso é importante Então vamos lá? Vambora Ó Liga aqui Puxa aqui Ligar, ó Vou utilizar o eletrode de 2,5, pessoal Ó Primeiro eu vou usar o de 2,5 Pra mostrar pra vocês Que solda com ele também, tá? Então eu vou colocar No 55, ó 55, tá? Vou fazer uma solda, ó Mas tá fraco Pra esse eletrode tá muito fraco Vou dar muita borra Vou aumentar Ó 75 75 75 O primeiro pontinho de solda, ó Mas tá fraco 75 agora, ó Então pessoal, ó Esse é o eletrode de 2,5 Que é o eletrode geralmente Pessoal de seleria Eu uso Aqui, ó Ó Vocês vão reparar Que consegue fazer a solda Aqui, ó Forsei um pouco, ó Até furou, tá? Mas consegue fazer a solda Beleza, tá? Agora eu vou aumentar a amperar E vocês vão ver o que vai acontecer Ele vai roncar mais forte E a chavinha vai cair Até no 75 amperes Eu consigo utilizar E no 75, pessoal Ó 220 Consegue fazer uma solda Até boa Se for pra derreter muito Fica coisa Mas sim Eu consigo resolver quase que Qualquer serviço, sim De solda Na roça Num ambiente Que não tem energia elétrica Ok? Agora eu vou ligar ele E vou mostrar pra vocês Que desarma Se a gente subir a chave Se a gente subir a amperagem Ó Agora Agora eu vou passar, pessoal Ó Pra 90 90, ó 90 Até no 90 Ele conseguiu, ó Sem desarmar Vocou no 95 Eu tô no 100, ó 100 agora, ó Desarmou, ó Olha lá Ó Então, ó Então, pessoal No 100 Ficou até muito forte Ficou muito forte Furou Eu fui tentar fazer uma solda, ó Furou Pra soldar normal Olha aí, ó Então, pra soldar normal Eu nem usei o eletrodo mais fino, tá? Esse aqui força menos O gerador O eletrodo de 2 milímetros Eu nem precisei usar O eletrodo de 2 Consegui fazer a solda Com o de 2,5 Então, por maior parte dos reparos Que pode ser feito Na roça Lugar que não tem energia Na floresta Onde for, né? Não tem energia elétrica Ele vai conseguir Desde que use até 2,5 Desde que use eletrodo de até 2,5 Tá? Então, o que nós vamos fazer agora, pessoal? Vamos fazer alguns testes Dentro da residência O que ele consegue tocar? Beleza? Então, é isso aí A gente já testou Máquina de solda pra oficina Testamos o policorte Testamos a lixadeira Agora vamos testar Na residência A pessoa quer comprar pra residência Ele consegue tocar Bem, funcionar a geladeira e tal Vamos fazer os testes Então, vamos lá Pode dar um pause aí Que a gente vai carregar ele pra lá agora Vamos lá Pessoal, agora é o seguinte, ó Coloquei o gerador aqui Tá na porta aqui Da entrada da minha sala É... Eu vou ligar ele E vou utilizar essa tomada aqui, pessoal, ó Que ela é macho aqui E de cá também Então, eu vou conectar ela aqui Na saída 110 volts A maioria dos aparelhos aqui de cá 110 Então, eu desliguei a rede É... A rede elétrica lá E eu vou injetar, pessoal, ó Por aqui, ó Traz a ideia Mostra aqui Então, eu vou injetar a energia Pela tomada normal Minha, ó Por aqui, ó Tá? Então, se a gente... Ó, mostra lá Então, se eu tento ligar Não liga, ó A rede tá desligada Tá? E eu vou injetar a energia Pela tomada Né? Então, é isso aí Então, eu vou ligar E a gente vai ligar Uma série de aparelhos aqui Pra ver Pra vocês verem Tá bom? Então, aqui, ó Liga aqui Puxa o fogador E... Ligado 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 Sendo 10 volts Ligado Ó Agora Ó Até a mudança de frequência A frequência da máquina Ele pega, ó Dá um piscadinho, tá? Então, ó Se eu puxo a tomada, ó Desliga Conecta, ó Tá? Ó, isso aí Já vou ligar Aqui, ó A geladeira Vem cá pra vocês verem, pessoal A TV Mostra se eu tirar A TV já ligou Então, tá ligado Uma lâmpada A TV Roteador Roteador lá em cima Tá ligado, tá? A TV eletrônica Uma parede de internet Aqui, ó A geladeira Ó Geladeira ligou O gelador até moveu lá, ó Ó A geladeira já tá ligada Ó Ligando a lâmpada Ó Uma lâmpada Mais uma lâmpada TV Se quiser ligar Mais uma TV Vou pegar o controle Peguei, né? Mais Mais uma TV ligada No gerador, ó Então, ó Mais uma tomada Porque tá piscando, ó Então funciona, ó Então tem uma TV Duas TVs ligadas As lâmpadas Agora, pessoal, ó Como ele não fornece energia A geladeira tá ligada Como ele não fornece energia A capacidade dele Todo no 110 Não adianta Que ele ligar chuveiro Ar-condicionado Coisas pesadas Não vai funcionar Vai só alimentar A casa em emergência Que a lâmpada Ou a internet Uma TV Vai funcionar Beleza Tá ok? Então agora Eu vou desligar tudo isso A gente passei por 220 E a gente vai ligar agora Um ar-condicionado Fazer um teste Tá ok? Mas como o ar-condicionado É 220 Eu não consigo fornecer Para os dois Ao mesmo tempo Ou é um Ou é outro Então eu vou pedir Para dar um pause A gente vai mudar lá Passar a tomada Pela janela E a gente vai ligar O ar-condicionado Vamos ver se toca O ar-condicionado Ok? Pessoal Então agora é o seguinte Liguei a tomada Aqui no 220 Passei pela janela Tá ligado lá No ar-condicionado Eu vou mostrar para vocês Tá ligado lá Então Aqui ó Mostra aqui Esse teste Vamos fazer junto Eu não sei se funciona Não sei se vai dar Contou com o ar Mas vamos testar Então aqui eu vou mudar Para 220 Tá? Chave ligada Ligar aqui Puxar o jogador Então pessoal O ar é 220 Vamos lá Vem cá Nós vamos ver junto Eu não sei se funciona Tá? Então pessoal A luz dele Eu vi que já acendeu Tem uma luzinha lá Eu vi que acendeu Então aqui está a tomada É A tomada está aqui Extensão Ligada lá O gerador vai até mudar O barulho Com certeza Na hora que eu ligar É um ar-condicionado Inverter Tá pessoal? Vamos ver Ligou Lá ligou Aqui começou a ventar O gerador não mudou Muita coisa não Eu acho que o ar Não vai pesar esse gerador Nós vamos ter que ir lá fora E ver se o motor ligou O motor dele lá Se o compressor dele lá Se ligou Vamos lá ver Parece que ligou Parece que está esfriando Mas vamos lá Vamos conferir Vem cá Pessoal Ainda aqui Não ligou Ele costuma demorar Um pouco para ligar Tá? Então vamos dar um pause E vamos aguardar Dá um pause Então pessoal Então pessoal O ar Ligou Ele ligou Mas desligou Então eu não sei Se é um sistema De proteção dele Estou até um pouco receioso Mas então Se você vai comprar Para utilizar Num ar-condicionado Inverter Eu acho que não é bacana Porque ele ligou Eu vi que armou Começou e depois Ele desarmou Talvez A frequência Não sei Esse é um ar Assim Diferente Então se você vai comprar Para essa situação Seria bom Repensar Talvez seria bom Um gerador digital Tá? Então é isso aí Então pessoal É isso aí A gente testou O gerador Na máquina de solda Na lixadeira No policorte Dentro da casa Então funciona Funciona a geladeira Pessoal Funciona a lâmpadas Funciona Os equipamentos Que consome menos Porém o ar Hã? TV TV Duas TV ligadas No mesmo tempo Chuveiro pessoal Não Não vai conseguir Tocar um chuveiro Talvez ele sozinho Ligado no chuveiro E o chuveiro Na média No médio só Talvez sim Então pessoal O ar condicionado digital Não funcionou Então se você vai comprar Um gerador desse Para ligar no ar condicionado Tem ali 12 mil BTUs Não funcionou Mas funciona Funciona para casa Funciona para a oficina Para a máquina de solda Para a lixadeira Para o policorte Tá ok? Então eu queria mostrar Para vocês As principais características A respeito de ligar Cuidados né Ao você Guardar ele Tirar a gasolina Pessoal Tira a gasolina do carburador Tira a gasolina do tanque Guardar Eu falo guardar Para mais de uma semana Mais de 15 dias Vai guardar Aí você deixa Preparado Para o próximo funcionamento E se você Deixar com gasolina O carburador cheio Daqui 15 dias Um mês Você vai precisar O gerador de emergência Você não vai ter ele Porque não vai funcionar Ele não vai ligar O carburador entope A gasolina vira borra Lá dentro Então eu queria mostrar Então eu queria mostrar Para vocês Você quer comprar Um gerador médio Forte médio Que é um custo benefício Assim melhor Não consegue tocar Algumas coisas Deixa o joinha Para nós aí pessoal Tá ok? Você viu aí que eu me esforcei Para fazer o vídeo Para vocês aí Deixa o joinha Faz o comentário O comentário é muito importante Assim Obrigado Ah foi ruim Você não mostrou isso Fala qualquer coisa Mas faz um comentário Tá ok? Se inscreve no nosso canal Se você gostou desse vídeo A gente tem muito Outro tipo de vídeo Vai ter muito mais Se Deus quiser Ok? A gente tá voltando Com tudo aí Falou meus amigos Então isso foi mais um vídeo Do canal Professor Pardal do Brasil Mostrando um gerador De energia elétrica Ah trem bom É isso Falou pessoal Até o próximo vídeo Até mais Fica com Deus Um abraço